Quero que você colocar ali? Você quer que ele tira foto? Se colocar ali a gente consegue pegar daqui? Acho que sim. Você quer tirar como? Dando um beijinho ou fazendo o quê? É? Como que é? Dando um beijinho. Eu quero. Você vai ficar brava na hora que você vem com o graveiro? Você tá filmando? Tchau, tchau.